Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel pousado em mim Vou chamar a música Por à prova a minha voz Numa prova só pra nós Esta noite vou beber licor Como um filtro, um redentor De amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Vou chamar a música A música Dê-la aqui tão perto Como o vento do deserto Acordado em mim Vou chamar a música A música Luz a tu os meus temas Nesta noite Nesta noite De as oceãs Abraçar-te apenas É chamar a música A música